Eu fiz um desafio ontem, neste programa, eu fiz um desafio, lembra dessa música aí ó, do Evaldo Braga? Ó, eu fiz um desafio ontem dessa música, tem um vídeo que eu fazendo desafio, tem um vídeo, mostra o vídeo, mostra o vídeo. Evaldo Braga, ô, 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 Rafael Sago, nosso DJ performático internacional, o senhor poderia colocar uma batida de arrocha no Evaldo Braga, o que o senhor acha? Um, 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 um tecno brega no Evaldo, será que... Vou fazer o remix, amanhã vai estar pronto. O senhor faz o remix amanhã? Faço. O desafio está lançado para Rafael Sago. E Evaldo Braga. Evaldo Braga, vamos ver, olha aí, ó, é isso aí ó, ó. Essa é a original, você vai ver amanhã, essa música transformada pelas mãos de Rafael Sago. Aí o que que acontece? Rafael Zago não teve tempo de produzir Rafael Zago dormiu Acordou tarde, foi na festa Ficou bebendo com os amigos E aí não fez coisa nenhuma Será que é verdade? Fiz sim, cara Tá aqui, tá na mão Olha aí, eu sabia que você não ia nos decepcionar Você é um dos melhores DJs planetários Rafael Zago, o que você fez com a música do Evaldo Braga? Estraguei ela Você estragou nada, duvido Quer ver? Vamos ouvir, solta o som aí Olha! Gostei da batida, gostei da batida Aqui é fogo! Vingi que não liguei, mas quase meu amor caí de costas Que batida legal, cara! Me digas que é mentira Olha o beijo do som aí Muito bom, muito bom! Rafael Zago, parabéns, parabéns Olha, o que cai na sua mão é sucesso É sucesso Podia mandar isso aí lá pro Ratinho Que ele ia usar no programa dele Pode ter certeza Verdade Né? O único risco é o Ratinho Querer pegar o Rafael Zago de nós E o pau vai torar aqui Porque eu não vou deixar Se dá E eu sei lá Eu sei lá É eu sei lá